E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauto do canal Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você ainda não tá inscrito, já clica aqui embaixo naquele botãozinho vermelho, ativa as notificações, porque sempre de quinta-feira, às 9 horas da noite, sai um vídeo novo igual esse daqui, beleza? E de segunda-feira, às 18 horas, tem uma live que acontece das 18 às 19. Você pode tirar dúvidas, pode falar comigo, interagir realmente direto comigo ali, ao vivão. Então participa, certo? Se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações pra não perder. Bora então falar do nosso equipamento de luxo aqui, ó, nesse vídeo, que é um pedal que eu recebi, ó, da galera da Alfox Technologies. E é um nome bonito, né? Bora lá, vamos ver o que tem aqui dentro, ó. Você já vê que tem um papelzinho aqui, ó. Esse aqui é um manual de instruções do pedalzinho da Alfox Technologies. E aqui dentro temos o carregador também, que já vem aqui pronto pra você usar, né? E o nosso pedal magnífico aqui, passador de partituras com Bluetooth. Então ele não tem fio, você liga no seu celular, liga no seu tablet, liga no seu computador, passa aqui, ó, pá, 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 pá. E ele tá passando de páginas. Passa pra frente, passa pra trás. Ou você pode colocar na opção de rolagem, que ele vai rolar a página pra baixo. Se você estiver, por exemplo, lendo um texto, né? Assim, você vai fazer um discurso, tá? E vai ler o texto que tá passando na sua frente. Você vai pisando aqui, ó, nesse botãozinho, e ele vai rolando o texto pra baixo. Ou então, se você toca com cifras, você vai pisando aqui, e a cifra vai rolando sozinha pra baixo. É bem prático, né? Então eu vou te mostrar um pouquinho sobre como é isso aqui e como funciona, eu vou analisar. Uma informação importante que eu tava esquecendo aqui, é que a Alfox Technologies, por mais que tenha esse nome, é uma empresa brasileira. Então isso aqui é um produto feito aqui no Brasil, realmente, por um brasileiro. Então ele tem aqui o seu registro Nanatel, né? Que tem aqui atrás, aqui, ó, falando aqui, né? O registrozinho Nanatel. É, realmente, é uma patente brasileira. Então tem aqui em cima falando qual que é o modelo da patente, blá, blá, blá. Então, assim, é realmente um produto brasileiro. Então é bacana que você pode comprar e vai chegar, com certeza, na sua casa. Não tem que importar, não tem que fazer nada. É só comprar com eles e chegar aí na sua casa. Beleza? Bora ver, então, um pouquinho mais sobre o pedal passador de cifras e partituras da Alfox Technology. Olha só, como você pode ver aí, ó, ele é cheio de coisas, cara. Tem muitos LEDs, muitos indicadores de muitas coisas. Esse daqui é só para Android, mas tem um que é só para Apple. Então, se você usa o sistema iOS, você pede o da Apple. Se você usa o sistema Android, você pede com esse aqui, com o adesivo do Android. Você vê que ele tem várias explicações aqui atrás, ó, com um monte de cores de LEDs e tudo que vai te mostrar todo o funcionamento dele, certo? Então, ó, vou ligar aqui, ó. Você aperta aqui para ligar. E aí? Não sei o que tem que fazer. Eu não li o manual. Então tem aqui o botãozinho para ligar. Eu vou ligar. Aí, ó, você vê que ele vai acender e vai ligar. Todas essas indicações das cores aqui do LED tem tudo no manual. Então, agora ficou piscando no vermelho. Você viu? Bora ver, então, o que isso significa. Olha só, aqui no manual falando, ó. Quando você liga ele, ele fica 3 segundos na cor verde. Se você quiser, você pode, nessa hora, mudar a função dos botões. Ou seja, ele vai ser, aqui, os botõezinhos aqui, ó, você pode mudar eles, que vai virar ou de rolagem ou para passar a página. Então você escolhe como você vai querer. E tem mais um monte de configurações aqui que você pode mexer no seu pedal e organizar do jeito que você quiser para funcionar bem no seu uso aí, beleza? Chega de mostrar como que é o pedal e vamos ver isso na prática. Vamos ver como que funciona aqui, né? Então a primeira coisa, você precisa lá, vou ligar aqui no meu celular, ó, no Bluetooth, né? E você coloca lá para pesquisar, né? Ligou já, ele está aqui piscando, né? Piscando essa luzinha aqui, ó. E aí, lá, aqui, ó, embaixo aqui apareceu já. Está vendo o último aqui, ó, pedal Android, pá, pá, pá. Então você clica nele. Beleza, agora está aqui, ó, conectado no pedal. Então agora vai, vamos começar a testar realmente o funcionamento dele para mudar as páginas de PDFs aqui do celular. Olha que legal, já criou um mouse aqui a parada, véi. Olha só. Olha só, está vendo ali na tela? Apareceu um mouse. E aí, ó, eu vou apertando e ele vai descendo. Que doido! Então já está funcionando com a função de mouse. Até apareceu o mousezinho ali, né? Que doido! Vamos dar uma olhada, então, como funciona dentro de um PDF. Vou abrir aqui e a gente vai ver. Essa função que eu estou usando é a função de rolagem. Lembra que quando liga ele, aparece essas luzinhas ali piscando. Ali você configura essa função. Então nesse momento, ó, quando eu aperto aqui, ó, ele começa a rolar a página para baixo. Tá vendo? Não estou fazendo nada aqui no celular. E ele vai rolando a página. Mas isso é bom para quando você está, por exemplo, tocando uma cifra, né? Você vai rolando aqui e vai tocando a cifra. Você fica com o pezinho ali em cima. Dá uma pausa quando você quiser e tal. Quer continuar rolando a página, você continua. E agora a gente vai ver, então, vou desligar ele, ligar de novo e mudar a função. Vou colocar agora a função de passar páginas. Ele fala aqui, ó, quando você liga, fica aquele LED verde ligado, né, por 3 segundos. E aí, nesse tempo, você altera a função dos botões. Certo, então eu tenho que deixar ele do jeito azulzinho turquesa. É isso. Bora lá, então. A gente liga ele aqui. Aqui, ó. Então, quando ligar, vai ficar o verde ali, ó. Segura os dois por 3 segundos. Tem que começar a piscar. E tem que ficar... Um azul turquesa. Eu acho que é esse aqui. E aí, confirma. E agora tá ligado na função. Tá vendo? Agora o LEDzinho fica piscando naquela cor que eu deixei, que é um azulzinho turquesa. De acordo com o que tá falando aqui, ó. Tá vendo? Tem todas as cores aqui. E aí você vai ver qual que é a função que você quer. E ele tá desse jeito. Agora eu vou parear de novo no celular. E vamos ver como que ele faz. Vamos ver se já tá pareado aqui. Às vezes até já tá pareado, né? É, como já tava já pareado antes, então ele já pareia sozinho. Já ligou aqui e já tá ativado de novo. Ó! Eita, que doido! Tá mexendo tudo aqui sozinho, velho. Olha só. Olha só. Tá vendo, ó? Tá na parte inicial aqui, ó. Só de clicar ele já abre o menu. E aqui ele volta, ó. Tá vendo? Então não é só necessariamente pro PDF ou pra alguma coisa específica. Ele vai ficar mexendo a todo momento. Ele pode mexer no seu celular, né? Só não tem o direcional pra todos os lados ao mesmo tempo, né? Eu sei mexer tudo pelo celular só por aqui. Mas vamos lá pro PDF agora. E aí, olha só. Pra essa função de mudar a página, né? Tem que tá, olha, essa luzinha azulzinha aqui. Então você ligou, ficou verde. Segura os dois. Deixa na luz azul. E confirma. Você vai mudando por aqui as luzinhas. E aqui você confirma. Beleza? E aí, olha só. Você vai lá, apareia com o seu celular de novo. Tô aqui, ó. Com o método Kreutzer aberto. E muda de página. Muda de página. Muda de página. Tá vendo? Então isso pelo celular. Eu tô aqui no celular, né? No celular, às vezes, dá pra gente ler, estudar e tudo mais. Mas dependendo do tamanho do celular, você pode usar. Mas, assim, se você também tiver um tablet, um computador disponível, você pode usar isso aqui. Você não precisa parar de tocar pra mudar de página. Entendeu? Então é muito prático. Olha só. Você vai, a página vai passando. E pode voltar também aqui, ó. Então, ah, quero passar uma página. Passa. Volta. Volta. Passa. Entendeu? E é quase que imediato, assim, né? Então, o Bluetooth é bom porque ele já mexe ali quase que na mesma hora, né? Você deixa lá no chão e, óbvio, que não vai ficar assim na sua mão, né? Você vai estar lá no chão. E aí você vem com o pezinho, dá um toquinho e ele muda de página. Volta aqui e ele volta pra outra página. Então é muito prático pra você estudar, pra você tocar em eventos, por exemplo. Que você tá com a partitura ali na frente. Se você tem um tablet, um iPad, etc. Você coloca tudo no seu tablet e liga aqui o pedalzinho e pronto. Sem fio, sem nada. Não precisa de energia por perto. Inclusive, ele é desse tamanho que é mais largo, né? Mais altinho, assim, em relação ao pedal que é por fio. Exatamente por causa da bateria. Então ele tem uma boa bateria que dura bastante tempo. Você pode usar tranquilamente e aí depois pra carregar tem aqui, ó, a entradinha de 5 volts. Você vem já com o carregador aqui também junto, né? Você pluga aqui o carregador na entrada e põe na tomada. Aí vai ficar aceso aqui atrás um LED vermelho quando ele estiver carregando. E quando ele estiver carregado vai estar azul. E aí, tim, aí você tira da tomada e tá de boa. Pode usar à vontade. Ele tem um alcance de 15 metros. Então você pode deixar ele no chão, longe de você. 15 metros que ainda assim vai funcionar com o Bluetooth conectado, né? Seja onde for, no seu tablet, no seu computador, no seu celular. É só conectar e usar. Beleza? Então eu acho que deu pra entender um pouquinho mais como funciona isso daqui. Então você viu que tem várias funções, né? Tem a função de rolagem de página. Que você vai mexendo aqui e a página vai passando pra baixo. Né? No caso de cifras, né? Muito bom. Ou você também tem a opção de fazer ele do jeito que é pra mudar de página. E aí você vai passando a página por aqui. E cada vez que você clica, muda uma página. Entendeu? Então é pra isso que serve esse pedal. É o futuro da tecnologia aí chegando na música sem precisar ficar imprimindo partituras. Né não? Então é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, se você tiver interesse em adquirir um desse aqui, vou deixar aqui embaixo o link aqui pro Alfox Technologies, pro perfil deles no Instagram. Você pode conversar, ver qual que é o melhor pra você e pegar o Android ou pra iOS e tal. E você decide. Tem também a versão com fio que eu já avaliei antes. Tem um outro reviewzinho aqui. Certo? Muito obrigado. E a gente se vê agora na próxima semana. Lembrando que de segunda-feira tem live às 18 horas. E na quinta-feira, às 21 horas, tem um vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.